Fala galerinha, tranquilidade? Então eu estou aqui refazendo o sorteio Estou gravando de novo porque deu um probleminha Eu fiz a gravação mais cedo Eu fiz aqui pelo app sorteio, como vocês estão vendo aqui Só que ele tinha feito uma seleção de um inscrito meu Mas o vídeo, o comentário dele realmente não está presente Me avisaram aqui, eu fiz uma averiguação mais a fundo E o comentário dele não está presente nesse vídeo Está presente em outro vídeo Então eu vou estar fazendo novamente o sorteio Eu até tentei entrar em contato com ele Mandei e-mail, mandei tudo direitinho O e-mail voltou, como se fosse um e-mail não válido E por si só, como o e-mail não está válido Depois eu até coloco o print aqui na tela Como o e-mail não está válido De qualquer maneira eu vou estar fazendo novamente o sorteio Eu não vou nem esperar os 5 dias, vou fazer direto aqui Então fazendo novamente o sorteio Eu já estou com o vídeo aberto aqui Que é o vídeo onde eu pedi para vocês colocarem quem eram os inscritos As informações dos inscritos Para você estar participando Então eu vou copiar aqui o link Vou colar aqui no app sorteio, como vocês estão vendo E vou apertar o enter E aí vamos lá, ver se ele vai selecionar Lembrando que a minha internet continua lenta Então tem que ter uma certa paciência aqui E vamos ver se ele vai selecionar E vou ver mais a fundo aqui certinho o que houve Tá bom? Então vou iniciar de novo aqui Vamos ver se vai Aguardando Vou colocar de novo aqui Vou colar de novo o link Ctrl V, Enter Pronto, então ele foi para a página do sorteio Tem 21 comentários Não 21 participantes Mas 21 comentários E vamos lá ver O que vai dar aqui Vou clicar em opções Só vai ter um vencedor Vai ter uma contagem regressiva de 5 segundos E vamos lá continuar Vamos confirmar no caso aqui Começar 5, 4, 3, 2, 1 E vamos lá Bom, o que aconteceu aqui? Esse KKKK Bom, esse KKKK Ele seria o vencedor Mas ele não tem o e-mail dele Ele até botou aqui Eu quero participar Mas não tem e-mail Logo, eu vou estar sorteando de novo Vou voltar aqui para o início E vou sortear de novo aí Um outro vencedor Vamos lá Ctrl V Colei o link Do vídeo, né? E vamos aguardar Essa bendita internet Para ver se vai dar bom Iniciar aqui Colar de novo Ctrl V Enter Então vamos lá Vamos refazer o sorteio aí Está difícil de sair isso aí, né? Vamos ver Quem vai levar Opções Confirmar Começar E vamos lá esperar a contagem Aí ele começou E ele foi lá e buscou o meu próprio comentário Olha, eu ganhei! Só que não é válido, logicamente Eu não posso ganhar o meu próprio sorteio Então vamos lá Até sair Alguém tem que sair aqui Para levar Esse prêmio Aguardando Aguardando Lembrando que isso aqui é automático Tá, gente? O IPP sorteios Faz o sorteio Aleatoriamente Então eu não tenho controle Sobre O resultado Aliás, aqui Opções Confirmar Começar E aguardando novamente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver E agora sim Então Deu aqui Hilton Sanin Mas vamos dar uma verificada Aqui mais a fundo Se o comentário dele Realmente está aqui Direitinho No vídeo Então eu vou lá Aqui Sortei mil inscritos Mil inscritos Vou apertar Ctrl F Para pesquisar E vou digitar aqui Hilton Deixa eu ver Aqui Bom Temos aqui Rodrigine Jonatinha Fala Henrique Hum Não Não tem comentário Nenhum Aqui Nesse vídeo Pelo menos Não Dessa pessoa Aqui Vou até recarregar A página Aqui Para verificar Esperando carregar Aqui Então vamos lá Quem tem aqui Tio Zumo Rodrigine No caso do Rodrigine Está Não Rodrigine Nem colocou Jonatinha Tebs Cartoon Jonatinha Fala Henrique Ok Então Em suma Aqui Quem já deixou O comentário Que está aparecendo Deixa eu ver Aqui É o Fala Henrique Esse KK Que não foi classificado Jonatinha Tebs E o Tio Zumo Então vamos lá Vou substituir Aqui Vou ver Qual que vai ser Então vou lá Substituir Até cair Alguém Que o e-mail Está certo Não consta Agora sim Jonatinha Tiago Vamos verificar Se está aqui Certinho Do Jonatinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E está aqui Jonatinha Tiago Eu quero participar E-mail Jonatinha Tiago 678 Arroba Gmail Agora sim Agora alguém Vai levar o prêmio De verdade E é isso aí Show Show de bola Vou botar aqui Para gerar o certificado E está aqui 21 e-mails Na verdade Nem todos os e-mails Estão ali Isso eu já não sei Se é algum problema Do YouTube Mas realmente Alguns e-mails Que apareceram Eles não constam Ali No YouTube Mas O e-mail Que apareceu Válido Com tudo direitinho Foi aqui Do Jonatinha Tiago E vocês viram Eu estou refazendo Aqui 4h16 Que foi a hora Que caiu o sorteio No mesmo dia 23 do 8 Então eu vou estar Mandando um e-mail Para ele Para o Jonatinha E vou Gerar esse certificado Para ele aqui E também Vou estar colocando Esse vídeo novo Na rede social Então eu vou Substituir o vídeo Antigo Já que não tem Uma informação Base Assim Concreta Ali Então eu vou estar Substituindo o vídeo Antigo Por esse vídeo Aqui Ok? Qualquer coisa Pode deixar nos comentários Aí E lembrando Que se você também Queria Claramente Não conseguiu Não se preocupa Porque eu vou estar Oferecendo novas oportunidades Aí Pessoas Não por meio de sorteio Mas maneiras Mais fáceis Mais práticas Para que outras pessoas Possam acessar Por um valor Bem mais baixo Do que é O valor atual Tá bom? O valor atual Vai continuar Mas vão ter planos novos Isso eu vou mandar Vamos colocar em breve Então Fiquem ligados Nos próximos vídeos Aí E obrigado aí Todos vocês que assistiram E viram até o final Desconseguidos Considerem aí Qualquer probleminha Que tivemos Ok? Abraço Tchau, tchau Até mais